Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos trocar uma ideia sobre um paralelo, uma espécie de déjà vu que eu tô sentindo ao longo desse processo da saída do Martim Varini e da chegada do Lúcio Gonzalez. E eu quero voltar lá pra 2018, talvez em uma das trocas de técnico, que é algo muito constante no clube, mas uma das trocas de técnico mais relevantes da história recente do Atlético, quando sai o Fernando Diniz e quando chega o Thiago Nunes. E calma, eu não vou fazer o paralelo, ah, o Lúcio vai ser o novo Thiago Nunes no aspecto de ser multicampeão pelo Atlético e de ganhar muita coisa, enfim. Eu quero trazer o intuito da mudança e como eu acho que a gente pode refletir sobre técnicos extremamente convictos e idealistas e técnicos que chegam pra se adaptar mais ao contexto. Porque se você pega 2018, você tem um Atlético com desempenho ruim no Campeonato Brasileiro também, um Atlético até conseguindo progredir nas Copas com o técnico Fernando Diniz, mas no Campeonato Brasileiro a situação ficou insustentável. E a partir disso acontece a troca do técnico Fernando Diniz pra chegada aí do, naquele momento ainda, interino, auxiliar, enfim, Thiago Nunes. Qual foi o grande ponto que eu acho que gerou a saída do Diniz e gerou a chegada do Thiago? Eu acho que em 2018 se percebeu que o Diniz era muito mais fiel às suas ideias do que ao contexto. Era um técnico extremamente fiel ao que ele acreditava e isso fazia com que ele, mesmo num cenário de dificuldade, ele não buscasse a mudança. Ele não buscasse a adaptação dentro de um cenário que vinha afundando não só o trabalho do Diniz, mas vinha afundando o Atlético. Porque se o Diniz ele tivesse tempo, talvez ele pudesse encontrar as soluções que naquele momento o trabalho dele não oferecia. Só que o grande ponto é, até quando dá pra esperar? O Thiago chegou e se você for pegar o modelo de jogo do Thiago e o modelo de jogo do Fernando, são modelos diferentes. Por exemplo, o modelo de jogo do Thiago é muito mais baseado, ou foi muito mais baseado em verticalidade, muito mais baseado no jogo mais simples, no jogo que em alguns momentos quando precisava baixar bloco, sabia baixar bloco, quando precisava jogar em transição, sabia jogar em transição, quando sabia que era possível controlar o adversário, conseguia controlar o adversário. Então ele tinha esse lado camaleônico que era muito interessante e eu acho que isso foi um dos grandes motivos do Thiago ter dado tanto certo no Atlético. O Thiago, em nenhum momento, inclusive em um ano de 2019, que tivemos momentos de muita dificuldade até a gente encontrar o Cidadino, ele nunca teve problema em mudar. Tentou Trisagueiro, tentou Nicão Pudento, tentou Bruno Nazário, entendeu? Então o Thiago, ele estava mais disposto a viver o processo, não o processo dele, mas o processo que era necessário para o clube e acho que a mudança fez muito bem nesse sentido. Eu não acho que o Martim Varini, ele seja o novo de Lins. Eu não acho que o Martim Varini, ele era tão duro em relação à filosofia de jogo que ele tinha, assim como o Fernando Diniz era. Mas é fato que existia um Martim Varini que acreditava e acreditava muito nas ideias de jogo dele, voltado para um jogo mais de posição, voltado para um jogo mais de posse. E essas ideias de jogo, elas potencializaram o Atlético numa série de fatores. Principalmente em questão de repertório ofensivo, principalmente na capacidade de criar situações. O grande ponto é, qual era o cenário que a gente ia enxergar o Martim Varini gerando um impacto também tão positivo como ele gerou ofensivamente na defesa do Atlético. Então eu acho que esse foi o grande motivador da saída do Martim Varini, beleza? E também tem apuração aí dentro. Agora falando sobre o Lúcio, a chegada do Lúcio como técnico oficial do Atlético. E a impressão que dava é que todo mundo sabia que em algum momento, pela relação que foi construída entre Atlético e Lúcio Gonzalez, que nesse momento era natural que o nome dele surgiria, mas em algum momento o Lúcio eventualmente, naturalmente, seria técnico do Atlético. Mas eu acho que o grande ponto é, quanto o Lúcio está disposto a se inserir no contexto em relação às ideias dele? Quanto o Lúcio está disposto a se adaptar ao contexto em relação às ideias dele? E eu acho que esse ponto, eu acho que é fundamental pra gente entender se o trabalho do Lúcio vai dar certo ou não vai dar certo. Porque a gente tem jogos muito distintos daqui até a reta final da temporada. Por exemplo, os próximos quatro jogos, é natural que a gente baixe linha, jogue em transição, jogue em verticalidade. Pilares que tanto o Lúcio no Ceará quanto o Alto Uri em 2020, eles trouxeram pro Atlético. Então acho que é natural que o Atlético seja um time muito vertical. Então conversa essa ideia do Lúcio, essa ideia do Alto Uri com o que o Atlético vai precisar no Cilindro contra o Racing, com o que o Atlético vai precisar contra o Flamengo no Maracanã, contra o Botafogo na Arena e contra o Corinthians na Arena Corinthians. E aí, de boa. O problema não é jogar em bloco baixo, o problema não é jogar em transição. Mas o ponto é, quando a gente for enfrentar o Vitória dentro de casa, quando a gente for enfrentar o Atlético Oriente dentro de casa, quando a gente for enfrentar o Bragantino, o Cruzeiro dentro de casa, a gente vai ter um repertório ofensivo suficiente e capaz pra se adaptar, produzir chances e vencer esses jogos? Porque eu acho que o grande mérito, e talvez a grande herança do trabalho do Martim Varini, seja esse repertório ofensivo. Eu acho que quando você troca de treinador natural, que você tem uma ruptura, mas eu não gostaria que o Atlético perdesse esse lado ofensivo do Martim Varini. Só que agora o desafio do Lúcio é não fazer o time ganhar segurança defensiva e perder repertório ofensivo. Porque se isso acontecer, a gente vai continuar sendo um time desequilibrado e a gente vai continuar tendo dificuldade. Beleza, tendo segurança defensiva é natural que a gente possa pontuar de maneira mais natural, já que a gente vai ter o benefício do empate, o benefício do 0x0 e às vezes até o benefício do 1x0. Mas volto a dizer, a gente vai precisar ter ataque, a gente vai precisar se adaptar como um time ofensivo. E não que eu não veja a possibilidade do Lúcio criar mecanismos para esse time ser um bom time ofensivo com a cara do Lúcio. Primeiro de tudo, porque eu acho que a gente tem jogadores que potencializam esse jogo de transição, esse jogo vertical que o Lúcio já demonstrou gostar no Ceará, Canóvio, Julimar, Coelho. E acho que a gente tem referências técnicas importantes, principalmente enquanto a gente não tem o Fernandinho, óbvio, o João e o Zappelli, que também vão qualificar e direcionar mais o jogo ofensivo que o Lúcio pode instaurar. Algo muito próximo que ele fez no Ceará, Lima com muita velocidade do outro, de um lado o Mendoza com muita velocidade do outro, aí você tinha a referência técnica que era o Vina por dentro para o Jô mais à frente. Então acho que a gente precisa entender quem vai ser esse Vina, que é o jogador que recebe a bola, qualifica o jogo, faz o jogo ser um jogo muito mais direcionado e faz o jogo ser um jogo muito mais refinado. Eu estou muito curioso, até pelo fato de ser argentino e ter toda uma relação com os enganches, o Lúcio jogou com o D'Alessandro, o Lúcio jogou com, enfim, com tantos grandes enganches. O próprio Messi acho que já fez esse papel, que é óbvio que eu não estou falando de qualidade técnica, mas ele entende o posicionamento, ele entende a função, ele entende o que representa esse camisa 10 por trás do centroavante com muita qualidade técnica, com muita capacidade criativa. Inclusive vai ser um vídeo que a gente vai fazer hoje, valeu pessoal? Então assim, como diria Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado, pelo menos no processo de mudança. Agora eu quero ouvir os mesmos resultados, ou pelo menos uma permanência na Série A sem muito mistério. Valeu pessoal, estamos juntos.